O meu amor foi bom demais Esqueci, esqueci E me atende mais Me chame só pra te apostar Descarni qual a razão Poder não é me atender Se o resto do meu coração Se apaixona por você Não é mais justo nunca mais Quero ver a sua mãe Juro que não vivo mais Alô, 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 fala comigo Alô, alô, esqueci Alô, 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 não vai doer não Alô, alô, diz o alô coração Me falou, foi bom demais Alô, 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 diz o alô Me esqueci, esqueci Alô, 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 alô Me vei, me atende mais Alô, 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 meu chame só Eu quero ouvir suas mulheres que estão solteiras cantando agora Diz pra mim qual a razão O que não quer ficar E sem suver morar Não vai chorar Não é dor, não vai É a vida que não vai A vida que não vai Se disser, talvez Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não é possível Alô, 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 trabalho em tu reclam Alô, alô, te esquecer não é possível O que não quer ficar Um abraço, um abraço!